Legal que eu não tô nem brincando Ah não, é facinho É gente, tá o contrário, sempre com o laguinha tinha que tá pra lá Olha a laguinha Olha a seca É um objeto, é ringue? Ah, cabeça, falta a cabeça Caramba, cabeça do minotauri É banana Nossa, é um objeto? Descovador, ringue Nossa, isso aqui é fácil Ah, isso é fácil hein Bruno, nossa, tinha que ser burro Bruno Mas o que que é que é que é desenho ali no meio? É que o Luiz não tá pensando É que ele tem coisa que a gente É, deve ter sido Ah, pão de açúcar, bondinho Nossa, velho Pão de açúcar Deixa eu tentar desenhar isso antes de você falar com um desenho Eu também, já fiz o desenho Ah, já tá vendo? Não falo o que que é Não falo o que que é Com certeza Não falo o que é Não falo o que é Então não falo É o dragão É o cavalo Cavalo marinho Cavalo marinho